Então, quais são os riscos de quem já teve uma trombose? Será que tá tudo tranquilo? Nunca mais vai ter trombose? Quais são os riscos de quem já teve uma trombose? Eu sou o doutor Antônio Casselli, sou médico em cirurgião vascular e aqui eu trago conteúdo pra poder blindar a sua circulação, se proteger, te ajudar a se proteger contra a trombose. Então, uma pessoa que já teve trombose corre algum risco? Ela tá salva? Ela não precisa se preocupar? Calma lá que não é tão fácil assim não. Toda vez que a gente tem uma trombose, existem vários caminhos que a doença pode tomar. Nem sempre a pessoa melhora, tá certo? Então, tive uma trombose, melhorei? Ótimo! Mas várias outras coisas poderiam ter acontecido. Vou te explicar pra você entender. Então, uma das coisas que pode acontecer com quem teve trombose é ficar bom. É melhorar 100%, curar, ficar sem sequelas, vida que segue. Mas tá tranquilo, Antônio? Não. Quem já teve trombose, mesmo que tenha se recuperado 100%, tem chance de ter de novo. Cerca de 25 pessoas, né? Num grupo de 100 pessoas que tiveram trombose, podem ter trombose novamente. Ou seja, de 100 pessoas, 25, né? 25% de chance de alguém já teve trombose ter novamente, mesmo que tenha ficado 100% curado. Mas quais são os outros caminhos que a trombose pode tomar? Primeiro deles, a pessoa ficar com sequelas pro resto da vida. Antônio, como assim? Eu tomei o remédio certinho que o médico passou e mesmo assim tem chance de eu não melhorar? Infelizmente tem, porque as sequelas que ficam na veia, não tem como remover isso. É igual um machucado. Você machucou, cortou o braço, vai ficar uma cicatriz ali pro resto da vida. Então tem pessoas que tem trombose e vão ficar depois de um ano, de dois, de três, de dez anos com a perna inchada, com a perna pesada, com a perna dolorida. Então nem toda trombose melhora. Esse é um dos riscos de ter uma trombose. Primeiro risco, ter de novo. Segundo risco, ficar com a perna doendo, inchada, pesada pro resto da vida. Por conta de sequelas irreversíveis que o trombo causou na circulação daquela pessoa. E aí a pessoa vai, às vezes, precisar usar a meia pro resto da vida. Precisar tomar remédio pro resto da vida. Tem mais, Antônio? Tem mais. Eu não te disse que a trombose é boazinha, não. A trombose é uma doença séria que pode, inclusive, matar. Então quais são os outros riscos de quem já teve uma trombose? Piorar. O trombo, ele pode, mesmo com tratamento, piorar. O trombo pode não responder ao tratamento e aumentar, piorar até mesmo com tratamento. Ah, Antônio, eu tô tomando remédio, a perna não melhora, tá piorando, tá aumentando a dor, tá ficando pior, o inchaço não melhora. Meu Deus do céu, o que eu faço? É uma possibilidade. Eu já atendi mais de onze mil pacientes com trombose. Não é a maioria, a maioria melhora, mas existem casos onde, a despeito do tratamento, o trombo piora. Qual que é o risco, Antônio? Perder a perna. Trombose é uma doença grave que pode causar amputação da perna, mesmo com o tratamento. Então, Antônio, mas não tem cirurgia, não tem jeito, não sei o quê? Em alguns casos, não vai ter. Infelizmente, é a realidade. A doença é uma doença séria. Ora, nem vou te falar que a trombose é boazinha. Tem mais, Antônio? Tem mais. Outra coisa que pode acontecer com uma trombose, mesmo tomando remédio, fazendo o tratamento certinho, grudar trombo ali na veia, ficar trombo agarrado ali pro resto da vida. Ué, Antônio, ó, pera e tira o trombo. Não é tão fácil assim, gente. Se fosse fácil assim, a gente dava jeito em tudo. Medicina não é ciência exata, um mais um é dois. Então, tem alguns casos onde o trombo melhora parcial, mas fica trombo agarrado ali na veia para o resto da vida e nem cirurgia costuma dar jeito. Às vezes, a gente consegue melhorar isso, por exemplo, colocando um stent, fazendo uma angioplastia, mas isso é caso a caso. Tá certo? Se isso aconteceu, provavelmente essa pessoa vai ficar com o trombo agarrado ali na veia pro resto da vida e, consequentemente, esse trombo tem mais chance de desenvolver uma nova trombose. Tem mais, Antônio? Tem mais. Tem, é que eu te falei cinco coisas. O último risco, né? A última possibilidade da pessoa que teve uma trombose é o quê? É esse trombo se desenvolver em uma parte do corpo e parar em outra parte do corpo. Como assim, Antônio? Esse trombo pode andar? Ele pode sair de um lugar do corpo e parar em outro. Ele pode desenvolver na perna e parar nos pulmões. Já ouviu falar de embolia pulmonar? Exatamente isso. Mas qual que é o risco? O risco é um trombo chegar nos pulmões e eu preciso respirar. Esse trombo atrapalha a circulação do pulmão. Eu respiro, parece que o ar não entra, porque o trombo está atrapalhando a circulação e a pessoa tem uma falta de ar. Pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser grave. Como assim, Antônio? Uma falta de ar grave? Pensa quanto tempo você demora pra sair da sua casa agora e chegar num hospital. Não é verdade? Então pensa nesse deslocamento, trânsito, até você chegar lá, até você ser atendido, até alguém entender que você está tendo uma embolia pulmonar e te dar o tratamento certo. Então a trombose, ela é grave. A trombose, ela é importante. A trombose pode fazer a pessoa perder uma perna. A trombose pode fazer a pessoa ter uma embolia pulmonar e não aguentar de tanta falta de ar. Então eu te contei cinco coisas, cinco riscos de uma trombose. Eu não te falei em momento nenhum que a trombose é uma doença boazinha, não é verdade? Então vamos recapitular aqui pra você entender. Primeira possibilidade, primeiro risco de quem tem uma trombose. De certa forma, é ter de novo. Mesmo que a pessoa fique 100%, ela pode ter de novo, 25% de chance. Segunda coisa que pode acontecer com quem teve uma trombose, é esse trombo causar alterações irreversíveis na veia, a pessoa ficar com a perna inchada, doendo, dolorida, pesada, cansada e tomar remédio pro resto da vida. Terceira coisa que pode acontecer com uma trombose, o trombo piorar. Mesmo com o tratamento, o trombo cresce e tem risco da pessoa perder a perna. Quarta coisa que pode acontecer com uma trombose é o quê? É esse trombo ficar agarrado ali na veia pro resto da vida, aumentar o risco da pessoa ter uma trombose de novo, e não tem geralmente cirurgia que resolva isso. Só em alguns casos que a gente consegue. Última probabilidade, sair da perna e parar em outra parte do corpo, ou seja, embolia, o trombo sair de um local onde ele foi formado e parar em outra parte do corpo, que é a chamada embolia pulmonar, que é o local mais comum, é formar nas pernas, 80% das tromboses desenvolvem nas pernas e quando solta vai parar nos pulmões, é o local mais comum. Tá, só veio aqui me dar notícia ruim, Antônio? Não. Tem notícia boa também no meio desse monte de coisa que eu te falei aqui, não é só tapar na cara não, a gente morde e assopra. Existem formas, existe um método pra você se proteger, existe como blindar a sua circulação contra a trombose. E eu não tô falando ficar tomando remédio pro resto da vida. Poucas pessoas precisam. Tem doenças como trombofilia, que é uma doença que provavelmente a gente não vai conseguir curar aquela pessoa e aumenta o risco de ter trombose. Tem pessoas que têm várias vezes trombose, talvez nesses casos específicos a gente precisa fazer a pessoa tomar remédio pro resto da vida. A grande maioria dos casos não precisa, porque existe um método comprovado com base científica, com base na minha experiência, que tem mais de 11 mil casos de trombose atendido, que é capaz de blindar a sua circulação contra a trombose, de proteger a sua circulação contra a trombose. Esse método é o protocolo antitrombose, aonde existem três pilares. O detox absoluto, fortalecer o seu segundo coração e energizar o seu segundo coração. Antônio, tô entendendo nada que você tá falando, negócio de detox absoluto, de fortalecer, de energizar, não tô entendendo nem o que é segundo coração. Então, esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo, eu vou te dar duas opções. Mas, primeiro, tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso, e segundo, vou deixar um link aqui embaixo pra você conhecer um pouco mais de como tudo isso funciona. Vou deixar um link aqui, aonde você vai entender o que é o protocolo antitrombose. Tá legal? Então, ó, muita informação boa aqui nesse vídeo, de explodir a cabeça, muita informação importante. E agora, eu vou te pedir, se você gostou, a sua parte também. Eu venho aqui, te dou um monte de conteúdo legal, e você sai do vídeo? Tá errado, né? Agora, eu fiz a minha parte, ensinei um montão de coisa legal, agora você faz a sua. E qual que é a sua parte? Curtir esse vídeo, primeira coisa, curtir esse vídeo, pro YouTube entender que você gostou dessa informação, que a gente trouxe informação de qualidade, que ajuda as pessoas a se cuidarem, a se protegerem, salvam vidas, porque quem evita uma trombose, não é verdade? A gente pode salvar vidas juntos. Então, com a sua ajuda, a sua curtida, você compartilhando esse link com mais pessoas, ajuda o quê? A gente chegar mais longe, alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade, ajudar mais gente a se proteger, a cuidar, a não ter trombose, e a não ter complicações graves dessa doença. Então, a primeira coisa, é deixar a sua curtida, e compartilhar esse link com mais gente, pra gente poder alcançar mais pessoas. A segunda coisa, é se inscrever no canal, pra ter mais vídeos. Então, se inscreve, clica no sininho, pra ser notificado dos próximos vídeos, porque vem muita coisa boa. Se você gostou desse vídeo aqui, você nem imagina o que a gente tem preparado pra você. Tem muito vídeo legal, que a gente tá fazendo, e ainda vai chegar no canal, pra você ser notificado. Você precisa estar inscrito. E inscrito também, aumenta a sua chance, da nossa equipe ir nos comentários, e a gente responder a sua pergunta. Então, todas as perguntas dos comentários, a nossa equipe tá sempre de olho, de olho também, vocês que ficam assistindo aí, os nossos vídeos, e não curtem, não se inscrevem no canal. Por quê? Quem curtir, quem deixar nos comentários aí, se inscrever também, a gente vai tentar também, de certa forma, recompensar vocês, respondendo as suas perguntas. Toda sexta-feira, tem o nosso quadro de perguntas e respostas. A gente quer gerar valor, pro maior número de pessoas, responder vocês, estarmos sempre próximos. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, deixa nos comentários a sua pergunta. Toda sexta-feira, a gente responde vocês, no quadro perguntas e respostas. Principalmente, quem tá inscrito no canal, tá legal? E deixa também, o que você tá achando, sobre o que você quer ouvir, a gente falando aqui, se tá legal, quais temas vocês se interessam mais, pra gente produzir um conteúdo, cada vez melhor. Tá jóia? Eu te aguardo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri